E eu quero começar o vídeo de hoje bem diferente, que já é mostrando esse vestido, gente, estilo boutique com preço de atacado do jeitinho que vocês amam. Pra vocês que tem cliente exigente, é aqui no vídeo de hoje. Estou em uma loja que é especialista em moda feminina, que tem vestidos curtos, vestidos longos, macaquinho, macacão também, tem variedade pra vocês, tá? Mas antes, eu estou diretamente com a proprietária. Oi, pessoal, sejam bem-vindos à Via Glamour, eu sou Tainara, proprietária da loja, e vamos mostrar as nossas novidades, lançamentos e a nossa coleção nova pra vocês. Gente, tudo que eu for mostrar pra vocês hoje, ninguém viu ainda, né, Tainara? Ninguém. Novidade. Novidade. Vamos começar então aqui com o nosso primeiro modelo. Esse vestidinho aqui, gente, ele tá muito bonito. E aqui o legal, que é o diferencial dela, que a modelagem é slim, é bem acinturada mesmo, né, Tainara? As peças ficam acinturadas, até mesmo fora do corpo, e quando veste, fica aquele conforto, aquela modelagem incrível, que valoriza demais. Agora aqui, a sua costura, o seu acabamento é impecável, né? Não tem pra ninguém. Não tem alta costura, o bojo é costurado, não é aquele bojo que anda, então são peças... Ah, legal. Não fica mostrando, né? Não fica. Embutida, super bem acabada mesmo, faz toda a diferença na peça. E esse vestido tá quanto, Tainara? Essa peça sai a R$34,99. Esse modelinho peplum, assim, vende muito, é carro-chefe. E aí, uma peça dessa aqui, dá pra vender mais ou menos por quanto? Olha, o nosso cliente fiel, ele sempre joga 100%, 120% quando é sacoleira. Quando é lojista, consegue jogar aí até 150%, 180% em cima do... E dá pra colocar, né? Porque tem qualidade, viu, gente? Vou mostrar também aqui outro modelinho pra vocês. Esse aqui já é bem diferenciado. Carinha, eu não gosto de manguinha, não tem problema e não tem desculpa também, né? Não tem. E são peças confortáveis, fresquinhas, que dá pra todo momento mesmo. E as suas estampas, Tainara? Vamos falar delas pro pessoal. As nossas estampas são todas inspirações de marcas famosas. Essa mesma é inspiração de uma marca muito famosa que a gente não pode falar. Mas, quem conhece já sabe, são peças riquíssimas. Quem conhece compra na hora, né? Compra na hora. E assim, modelagem soltinha aqui, que dá aquele efeito boneca maravilhoso. E o segredo dele tá nas costas. Gente! Todo trançadinho, isso é muito bom, que dá pra ajustar de acordo com o tamanho do curso. Fica mais acenturado ainda, né? É, se for magrinha fica lindo, se tiver mais corpo fica perfeito, dá pra mais tamanhos. E a nossa malha tem elastano egípcio, então são peças que não vai desconfigurar quando você colocar no corpo. Enfim. Olha, esse aqui é o suplex, só que é o suplex de luxo, né? Isso. Não é aquele suplex que o pessoal vende na feira, na região da 44. Aqui é de boutique mesmo. Pessoal, o nosso suplex é o suplex Light Premium, com elastano egípcio. Ele faz toda a diferença mesmo na qualidade. Tem que... Tem que explicar também, porque tem gente que não sabe, né? Como que é. Existem vários tipos. Isso, o pessoal acha que suplex é tudo igual e não é. Agora, esse aqui já mudou o tecido, né, Taynara? Esse mudou. Esse é uma novidade que estamos trabalhando agora. A primeira vez que eu estou mostrando, ele é o canelado com toque de algodão. Esse é um macaquinho com bolsinho. Pensa na modelagem. Perfeito. Ele vem com esse detalhe aqui de cintinho no próprio tecido, com a fivelinha, com bojo. As alcinhas são bem estruturadas, mais larguinhas. Peça perfeita também. Pode mostrar atrás também. Tamanho ótimo. Gente, está bem costurado, né? Demais. Bem feitinho demais. Como ele é mais claro, dá pra ver aqui a qualidade da costura. E o melhor de tudo é que aqui você pode escolher a cor, a estampa também eles podem escolher? Podem escolher. Olha, gente, e aqui tem a opção de estampa, né? Olha só aqui atrás e fora tem muito mais. Tudo isso a Taynara manda no catálogo, né, as estampas e vocês escolhem. E aí o nosso cliente, a gente dá esse direito pro cliente escolher as estampas, é muito legal. Agora, eu vou pegar aqui que é o carro-chefe da Taynara. Gente, esses vestidos longos, olha, nessa qualidade quase ninguém faz, né? Não faz mesmo. Isso aqui é pra aquele cliente mesmo, super exigente. Exigente, quem gosta de qualidade, quem gosta de peças diferentes também. Pra que melhor uma peça dessa, toda feminina, que vai valorizar mesmo aquela mulher empoderada, com bojo. Esses recortes aqui nas laterais dá todo um charme. Dá um charme no corpo, né? Cinda frontal, que é uma diferença também, um diferencial, na verdade. E esse aqui tem manguinha, né, Taynara? A manguinha, a manguinha dele é semi-rufante, tem elásticos aqui pra dar aquela ajustadinha. Pode mostrar a costa também. Nas costas tem esse ajuste aqui, que você pode amassar. Ah, legal. E é todo forradinho aqui por dentro, né? Até aqui. Olha só o charme, gente. E isso aqui, o elásticozinho, só pra dar aquela firmadinha. Não precisa, mas a gente coloca pra dar aquela qualidade no acabamento. E vai vestir qual a numeração das suas peças? Eles vestem do 36 ao 42. Até o 42. Agora esses logos estão de quanto, Taynara? Esse aqui sai a R$69,99, a maioria dos nossos logos. O que eu mostrei também, né? O que você mostrou também. Agora, esse aqui já atende o público em modo evangélica, né? Esse atende. Olha o quanto ele é lindo. Gente, esse ficou chique demais. Todo fechadinho, com bojo também. Vem com essa faixinha pra dar aquela cinturada que a gente ama. E ele é bem longo mesmo, né? Isso. A saia dele, olha o tanto de pano. Olha, pode até esticar um pouco aí, ó. Ele é pra ficar bem rodado mesmo, né? Fica aquele efeito lindo mesmo. Lindo demais. Então dá pra ir até pra casamento, né? Pra uma festa. Esse tá bem barato, viu, pessoal? Porque dá pra você revender nessa cidade até de R$169,90, né? Tem gente que vende. Sim, pode tranquilo. Até porque você coloca aqui sua marca também, né? Fica bem chique. As nossas peças agregam valor, não tem jeito. Não tem jeito mesmo. Pessoal, dá pra ver aí que a estampa é diferenciada. A Tainara não trabalha com aquelas estampas comuns que todo mundo faz. Aqui sempre tem estampa diferente, né? Sempre tem. As nossas estampas são exclusivas. Temos uma designer que cria somente pra gente. Então tudo tem a nossa identidade mesmo. E eu sei que vocês já vão perguntar, não tem transparência, né? Não fica transparente. E precisa usar forro. Não precisa porque realmente não fica. Não marca nada. Agora, esse aqui eu achei muito lindo, gente. Esse aqui é um dos carro-chefes, esses tubinhos que todo mundo tem que ter. Dá pra montar aerolook com tênizinho, com saltinho fica lindo. Tudo combina, né? Pode jogar uma jaquetinha que fica super lindo, super despojado. Tem esse detalhe aqui no busto, né? Ele vai com bojo também, esse, né? Vai com bojo. A alcinha também é mais larguinha. Dá todo um conforto pra peça. Olha o quanto a nossa modelagem é perfeita. Dá pra ver de longe a modelagem da cintura, né? Fora do corpo, já dá aquela, você vê que é a cinturada. Muito legal. E trabalhamos com a modelagem Slim. É exclusiva a nossa modelagem. E esse aqui tá quanto, Tainara? R$ 34,99. Gente, tá baratinho demais esse aqui. R$ 35,00 apenas. Agora, um desses de R$ 35,00 dá pra revender aí até de R$ 110,00 quem quiser, né? Quem quiser, bem tranquilo. Dá pra revender porque dá pra agregar. E outra coisa, a durabilidade do nosso suplex é surreal, viu? É diferente mesmo. Por aí, tem cliente nosso que fala, Tainara, eu comprei tem 5 anos e a peça tá intacta. E você tem muitos clientes, né? Muito grande aqui em Goiânia. Nós estamos há mais de 10 anos no mercado. Tempo demais. Com essa referência. Esse aqui é uma tendência que entrou. Ah, esse estão usando demais. Demais. Gente, esse drapeado aqui, gente, tá super em alta. Dá pra regular, né, esse? Dá pra regular. O tamanho do comprimento fica lindo. Tanto mais franzidinho, ele tem bojo também, alcinhas finas. É uma peça que dá pra você ir até pra balada. E o legal é que tudo vai com bojo assim, não precisa ficar usando sutiã, né? Não fica. Agora, Tainara, vamos falar do pedido mínimo. Como que funciona? O nosso pedido mínimo são de apenas 6 peças, podem ser variadas. Gente, é pouquinho demais. Então, pro pessoal conhecer mesmo, especialmente pra vocês do canal que a gente colocou esse pedido mínimo. Então, a partir de 6 peças, você já envia aí pra todo o Brasil, né? Todo o Brasil, exterior, qualquer lugar a gente atende. E agora, vamos falar do look da Tainara. Olha que maravilhoso, pessoal. Também trabalhamos com vestidos midi. Olha a nossa modelagem, não marca nada. E a manguinha é diferenciada, né? De ladinho assim? Isso, manguinha ombro a ombro. Tem esse drapeado aqui no decote pra dar todo um charme. Gente, o legal é que dá pra ver. Não tem transparência, não tá marcando nada mesmo, né? Esse tecido é maravilhoso. E esse teu tá quanto, Tainara? R$ 49,99 apenas, pessoal. Agora esse dá pra revender até de R$ 120, né? Nossa, esse aqui, gente. Vende mesmo, pode apostar que vende. É o mesmo modelo esse aqui ou ele fica mais soltinho esse? Não, é o mesmo modelo, o mesmo tamanho, porque o nosso tamanho é único, só que é porque a nossa peça tem um tamanho bom mesmo. Ah, legal. É aquele tamanho único que não veste ninguém. Que tem gente, ah, trabalha com um tamanho único, mas não serve ninguém. É pequenininho, né? Até porque esse aqui estica bem. E o tampa, a malha tem elastano. Ah, legal, é quando você estica, não abre a estampa também, né? Não abre. Olha, gente, isso é muito bom, tá? Porque tem um suplex que você estica, muda até a cor, né? No corpo. O nosso suplex, ele é fabricado também por nós, então a gente trabalha com tintas importadas, então isso faz toda a diferença. Realmente, gente, aqui compensa demais. Vou logo mostrar esse outro aqui, que ele também tá muito bonito e o pessoal pergunta muito, né? Isso aqui vende muito também, uma peça elegante, pantacool, com bojo. Esse tem decote. Ah, que lindo esse. Lindo, né? E olha essa estampa, riquíssima. Imagine só no corpo, né? Essa estampa já mudou completamente, né? Completamente. Ele é um fake jeans com correntaria, que é uma coisa que tá super em alta. Gente, são peças mesmo que dá pra você vender mais caro. O segredo dele tá nas costas. Olha que costas perfeita. Imagine só na hora da mulher vestir, né? Não, fica no corpo. Fica perfeito mesmo. E dá pra ver aqui, ó, todo forradinho. Não fica parecendo tecido de jeito nenhum, né? Aquelas linhas, né? Muito legal. E esse aqui tá quanto, Tainara? R$ 49,99 também, pessoal. E você revende só pra quem tem CNPJ ou não? CPF e CNPJ. Logista, sacoleira, tacadista. Quem tiver dinheiro e quer comprar, pode vir, né? Exatamente. Agora, gente, esse aqui, eu tenho um conjunto desse, que eu vim gravar a primeira vez, eu levei um. Eu uso quase sempre, viu? Ele é muito bom. Colocou na máquina, parece que tá novinho. Não muda, né? O tecido, ele é muito bom. Muito bom. O nosso material é excelente. Ele veste bem também, né? Isso. É super confortável, que a gente preza muito o conforto. A gente quer... Nossa missão é levar o empoderamento feminino mesmo. E o legal é que só pegando mesmo, pra vocês sentirem bem o tecido. Até assim, por vídeo, não dá só falando, né? Então, seis peças a gente compra, né? Então, e a nitidez das estampas é coisa, gente, de luxo mesmo. Realmente são diferentes, né? Padrão boutique. Essa aqui não tem na 44, não, essa estampa aqui. Não tem. Geralmente, quem faz lá, né? Todo lugar tem a mesma estampa. E aqui, elas são diferentes. Diferentes são estampas bem elaboradas, que a gente paga caríssimo mesmo nas inspirações, pra arrasar. E pra vender com preço de tacada ainda, né? Isso. E esse aqui, ó, é um conjunto bem comportado. Não tem transparência de jeito nenhum, viu, gente? Agora, esse aqui, ó, até vou levar pra mim, viu, Tainara? Esse, macacão? É. Olha que lindo. Gente, esse aqui é um pouco maior, né, Tainara? Esse consegue vestir até um 44. Ai, que legal. Ele tem essa faixa aqui na cintura, que a pessoa pode brincar também, amarrar pra frente, pra trás. Ele é calça pantalona. É muito elegante isso aqui, gente. A mulher que usa o macacão, pra mim... Esse é muito bonito. Não tem pra ninguém. É decote transpassado, isso aqui também é muito legal. A manguinha dele é 7 oitavos, uma peça elegante, comportada. Ah, legal, que é diferente, né? Não é a manguinha, assim, tradicional que você fez, né? Isso. Gente, tudo que está em alta, Tainara procura fazer pra vocês. Olha a manguinha lá. Alguém lançou uma moda, você vai lá e faz também, né? Fazemos, a gente acompanha aí a modinha. E o legal desse preço aqui também, dessa peça, é R$69,99 no atacado apenas. Gente, agora, esse aqui eu tô achando muito barato. Ele tá muito chique mesmo. Olha, quanto que é esse tecido. Tem interior que vende um desse aqui até de R$200,00. Vende tranquilo. Vende tranquilamente. O caimento do tecido é muito bom. Agora, eu vou mostrar um liso também, pessoal. Olha só, a Tainara veio arrasando agora no liso, gente. Agora, esse tecido é diferente, né? Diferente, é uma novidade. Esse é o Neoprene Karimã, é uma malha importada. Gente, ele é muito bom. Ela é mais encorpada. Esse modelo, ele é lindo. Tem esse drapeadinho aqui na longuinha, pra dar todo um charme. Fenda nas laterais, nas duas. Tainara, ele é bem comportado, né? Muito. Atende um moda cristã, mas também atende a mulher empoderada, que gosta de um logo. Eu acho um vestido longo muito feminino. E olha a modelagem da cintura, né? Uhum. Modelagem slim. A modelagem slim é a nossa identidade. E esse tá quanto? Esse sai a R$94,99 apenas. Uma peça elegante dessa, chique. Agora, esse aqui, em lugar, vão vender até de R$250,00 a R$300,00 uma peça dessa, né? Entendi, pessoal. Tainara, e a forma de pagamento de vocês, como que tá? Nós trabalhamos com PIC, transferência, cartão à distância, do jeito que o cliente preferir. Emite nota fiscal também, né? Pessoal, olha só, além de seis peças, a Tainara ainda usa cartão à distância. Então, você ajuda todo mundo, né? Isso, pessoal. Dá pra começar o próprio negócio, com a sua loja. A gente divide também, viu? Em quantas vezes fica melhor pro cliente? Até em seis vezes a gente divide. Então, tá fácil demais comprar aqui, né? Muito fácil. E agora, esse, gente. Esse aqui tá chique. Esse tá bonito. Esse aqui, mangas bufantes, é uma tendência que não vai cair de moda tão cedo. Modelagem slim, a malha, só quem tá pegando pra sentir, né? Pra sentir. Só pedindo mesmo, esse aqui. Com bojo. É uma peça extremamente alta costura. Ele é bem grosso, mas ele é muito confortável, né? Muito confortável. É bem macio, bem macio mesmo. E não marca nada. Com bojo, né? Já falamos. E é uma peça que sai apenas a R$79,99. Agora, esse aqui, gente, atende o público moda evangélica tranquilamente. Ele é bem comportado tanto na frente quanto atrás e ainda fica abaixo do joelho. Ele é um midi também, né? Ele é quase um maxi midi. O nosso midi. Tá muito bonito. Ele é midi de verdade. E é maravilhoso, gente. A Tainara, pessoal, tem uma estrutura muito bonita aqui em Goiânia esperando todos vocês. Que fica onde? Nosso loja fica no Shopping Goiás Center Modas, próximo da região da 44. Cinco minutinhos já chega aqui, né? Cinco minutinhos, pessoal. É um shopping amplo com estacionamento. Aí a gente consegue estar dando um atendimento VIP pro nosso cliente. Então, pra quem quiser vir presencialmente, pode vir que a gente recebe todos com muito carinho. Vem aqui, gente, pegar nas peças, comprar presencial, que é muito bom também, né? Mas pra vocês que não conseguem vir até Goiânia, não se preocupe que a Tainara envia aí pra todo o Brasil. Ela é parceira nossa confiável já há de muito tempo. Não temos reclamação dela, graças a Deus. Então, quem comprar vai receber tudo certinho. Podem comprar tranquilamente. Tainara, muito obrigada mais uma vez pela parceria e pela confiança, né? Muito obrigada a vocês. Gente, esse aqui foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem seu like e deixem aqui também seu comentário me falando o que você achou da loja Via Glamour. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.